Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Não tem televisão na sua casa não, minha filha? Vem aqui pra assistir Big Brother? Hã? Big Brother, mano? E de pijama ainda. E aí, Mônica? Não veio assistir Big Brother em casa? Não. Eu vim, trouxe o presente pra Simone, entendeu? Vim roubar um ei, sendo sincera. Levou o ei da Groff aí, ó. Olha lá, Groff. Manda direct pra Groff, galera, falando, ó, a Marcele só vai na casa do Toguro pra roubar o ei. Vem ver, vamos roubar o ei. Isso aqui eu nunca tomei, é bom? Vamos abrir aí? Não, tá aí. Esse daqui é o meu, Thiago. Não vem, não. Põe aí. Põe aí que eu vou mandar pra eles lá a foto, a propaganda. O Thiago, meu contrato mesmo, tá doido? Olha isso, vem de bota. Vai pra onde? Pra balada? A gente não vai hoje comemorar o... Ué, não vamos comemorar o menino da menina lá? É, Thiago. Meio de bolsa. Mala e tudo. Tá maluco, tô correndo. Ó, você nem sabe dessa coisa. Galera, vocês sabem tanto que eu falo do inimigo. Ó, quem é o inimigo aqui, ó. Essa é o inimigo, galera. Ah, pronto. Essa que é a herança. Eu quero a herança. Posso mostrar o carro que você comprou com o divórcio? Esse carro podre aí. Posso mostrar? Ele joga mais espermatozoide, sai tudo morto. Dormindo com o inimigo. Posso mostrar o carro que você comprou com o divórcio? Deixa eu ver aí. Ó o carrão. Ó lá. Ó o carrão. Você sabe de quem é esse carro, né? Parceiro. Tá lá, tá treinando, tá evoluindo, tá metendo marcha nos trampos. É isso aí. Tá metendo marcha nos trampos. Marcha, Lucas! Pô, eu tô zoado que eu tô inflamado, velho. Tem que ficar bravo. Vixe. Você viu que tá ficando careca? Não sei. Não sei. Quê? Só foi careca. Mano, tá zoado, irmão. Reage, Lucas. Reage, Lucas. Reage, Lucas. Irmão, seguinte, irmão. Seguinte, irmão. Hoje eu vou levar você naquele lugar, irmão. Simone. Eu vou levar ele no... Com cinco moé. Vou gastar... Cinco de uma vez? Cinco, Simone. Se ele não sair de lá dando conta... O que você acha? Cinco. Deixa vir. Deixa vir. Deixa vir. Lucas, deixa vir. Só toma cuidado, tá? O quê? Não, só fala isso. Os lugares que o Thiago frequenta são lugares esquisitos. Não, ele vai... Mas hoje só enfiar o sabugo, a tora, o canudo. Cuidado com o golpe. Ele caiu no golpe. Cai quem quer. Caiu no golpe. Só que o Thiago caiu no golpe errado. Golpe errado. Qual o golpe que ele caiu? Olha o golpe, mas... Era melhor eu não ter tirado você, porque ele caiu no meu golpe, sabia? Tô entendendo a brincadeira, hein? É isso, meu filho. Mas e aí? Vem aqui. Tente quem quer. Não é o quê? Assistir no Big Brother. Ah, ficou muito tarde, vou dormir aqui mesmo, tá bom? Vai o nada, tá maluco. Eu vou dormir com a Simone, vou dormir com você? Você é um inimigo. Eu é um inimigo. Ó, a Simone e eu, somos duas pessoas na Terra vivas, que brigariam por você, é verdade. A Mônica brigaria aqui, filho. A Mônica morta, não. Também. Claro. Olha ali. Não, não pensei. O Lucas aqui também, eu posso contar com ele. Pode. Olha o Zé Ruela aqui também, ó. É mais ou menos, o Rafa tá meio esquisito. Ei, Lucas. Tá pegando alguma coisa, você acha? Acho que é esquisito. Ela tá pegando. Tá? Tá pegando que eu fiquei sabendo que aí pegou lá em Guarujá. Ei! Simone, por que que você não faz um canal? Da Mansão Marão. Eu vou fazer canal da Simone. Eu vou fazer canal da Simone. Simone, sincero. Da Mansão Marão me dê. Fala fofoca da Mansão. A Simone sabe de tudo da Mansão, tudo. Eu vou falar quem você pegou. Fala! Fala! Ah, então pegou, né? Não sei. Então pegou. Como que ela sabe? Não sei. Caraca, velho. Vocês não tem que saber como eu sei. Como eu sei? Eu sei. Galera, se vocês apoiam a Simone fazendo um canal... Mano, ela é sincera, né? Pistola, velho. Pistola. E o inimigo tá ali, velho. O inimigo quer ela, ó. Veio roubar o Ei. Veio... Olha lá, elas tão fofocando ali. Aquela é um inimigo, Fala. É um inimigo. É um inimigo. Ela tá solteiro. Ela vinha aqui pegar o Zui. Tá. Só pra pegar. Não falaram o que eu tô dando isso. Que, filho? Passarinho verde. Passarinho verde. Eu não posso falar pra vocês que me falaram. Por quê? Eita! Tá rolando fofoca aqui. Por quê? A pessoa não vai mais me falar. Deve ser que ele falaram. Ah, não. Quem é que tá passando informação pra eles? É, tão passando informação, né? Não, eu não. Não, eu não. Nós não tão passando não, Marcelo. Mas eu vou abrir o meu canal. Não, na verdade, o pessoal passa informação não. Se a gente ir comigo hoje. Quem é que é? A gente não tem uma privacidade. Não tem, porque eu acho que tá fazendo isso. Ô, Simone, o que que você acha que falta pro seu filho desenrolar? Desenrolar o quê? É. As mina aí, pai. As mina? Acho que é melhor você levar ele logo no sítio lá, onde você fala com cinco mulheres. A gente vê se é ou não é. Eita, peraí. Marcha, pai. Se ela liberou, pronto. Se desenrolar lá, meu filho, vai embora. Cara, ela merece um canal, pai. Eu já falei pra tu que ela merece um canal, pai. É o dia do sabo. É o dia do sabo. Ia passar o dele. Hã? Passava o dele fácil. O quê? O canal dela. Passava, pai. Passava mesmo, sim. O povo gosta disso, da fofoca, de saber os assuntos. Mas agora você sai como fofoqueira. Galera, você que não acompanha, vamos dar um arroba lá. Nunca divulguei, ó. Canal do Anarraspa. Primeiro link na descrição. Quantas vezes eu te incentivei a fazer? Quantas? Várias. Todo dia. E tu, quantas vezes? Nossa, nem se faço ideia. E você, animal? Algumas, vai. Algumas. Mas não muito, né? Você não quer me sentir algumas. Não. Hoje eu vou falar, ó. Spoiler de quanto a Marcelo tá ganhando com o social. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Claro que não. Posso falar. É acima de mil. Correto? Não, Marcelo. Muito mil, né? Eita, mas mil reais é um dinheiro bom, porra. Acima de dois mil. Ei, mãe, mãe. Sobe! 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 Simone, dava pra você fazer assim um spoiler de quanto o pessoal tá ganhando. Eu acho o vídeo bom, pô. Ela não sabe, ela vai chutar. Cara, dá tanto vídeo, Simone. Quanto você acha que eu tô ganhando? De tudo? Tudo. Não, só, só, é. Só a rede social. Não, a rede social dela dela. Instagram dela. Mais ou menos de quatro a cinco mil. E aí, o que que você acha, Mônica? Eu acho que de sete a oito. Tá com perto. O que que você acha, Lucas? Só vai dar uma comentada agora. De sete a oito. O que que você acha? De oito a dez. Fácil. Alguém acertou? Então é muito mais, hein? Então é muito mais, hein? É porque de vinte a vinte. Tá raipada. De vinte a vinte. Tá raipada. Pode ganhar o dinheiro que for, pode ganhar os likes que for. Mas vem da onde? Vem da onde? Vem da onde? Correção da onde? Sai! Eu tô machucado! Sai, capeta! Sai daqui, inimigo! Sai! Sai! Vou até tomar um pré-treino aqui com o sangue do inimigo, irmão. Sai fora! Galera, conheci a Marcele, não tinha nem Instagram. Ainda agora? Quem que é? A Grazi Massafera. Todo mundo comemorando a saída. Conheci a Marcele, não tinha nem Instagram. Fala aí! Que? Com a rasteirinha. Nos conhecemos há seis anos. Mas tem que contar a história correta. Eu não tinha nada mais que cuidar das suas coisas. Ui, dava a dar, meus. O quê? Vai mentir, é? Qual foi a nossa primeira meta batida? Você lembra dessa? 100 mil. Aonde? No Facebook. E depois? Depois a gente foi pro Insta. Depois o YouTube. E a gente tinha metas pra serem batidas. E eu ia ajudando nessas metas. Foi aí que eu aprendi tudo. Você me ensinou tudo. Aprendeu tudo, galera. Tem vários ensinamentos aí, ó. Ó, ó, ó. Metei baixo, rapaz. Quantos inscritos, João? Quase 100. Vai bater agora. Primeiro link da descrição aí. Tá comprando geladeira pra quê, pai? Suxi, pai. É congelador? É um freezer. Pra congelar peixe e tal. Tão faltando isso, ó. Mas não tem ali, não? Um pote de rabo ali? Você quer? Ah, eu vi umas lá. Eu fui ver uma hoje. Tava 5 mil, mano. O cara que é anusado. Olha pra cá, que é foto de capa. Ah, pronto. Vai fazer. Meu hype não, meu filho. Hype, né? Rabeta. Olha pra cá. Olha lá, Simone. Big Brother. É o hype. É o hype. Masha. 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 Hoje eu vim em casa. Mostra aí seu pé das gringas. Não, sai fora. Tá sem a fazer, pai. Dormindo com o inimigo. Tá dormindo com o inimigo. Não, não vou dormir com o inimigo, não, filha. Não vai dormir comigo hoje. Não vai dormir comigo hoje. Não vai dormir comigo hoje. Ah, Thiago. Vamos lá. Sai fora. Olha, pelo Deus, o que vai? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Só que o inimigo puro. Irmão. Cala, cala, cala. Não somos os ex mais amigos que existem nesse meio. Se tem uma coisa que vai matar o cremosinho que eu tô correndo é mulher, filha. Como que é isso? O cremosinho vai morrer com a mulher. A mulher vai matar ele. Por que a gente tem ele nesse meio aí? Porque tu é o inimigo, filha. Eu sou seu inimigo, né? Sim. Por quê? Porque é dominadora. Quer meu dinheiro, quer meu whey, quer meu pré-treino. Quer andar de camaro. Ah, pronto. Quer o hype. Quer a tora. A tora. A tora é do cremosinho já. É. Quem sai hoje? Carol com o nomination. Ótima. Quanto a gente tem aí? Quanto a gente tem aí? Essa é a minha filha. Estdledou mais longe com os outros 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 outros